O que é isso? O cigarro, uma da quente, sem fé, tudo que fala mente, fundo do poço, moço, dono da docente, amor, busquente, tipo samba, dolente, a luz camba, perna bamba, dependente, uma cruz no plexo, reflexo, tempo e mente, por entre os dedos a vida ia, pique água na pia, fria, ave maria, mano, um ser humano, estado desumano, suado humano, qual orixá me passa um pano, 2012, é o mundo se acabando, O que é pior? Chega no fundo ou continua caindo? Quando se pega o puro sei, passei, sem anjos pra cantar Quando o mar atravessei, segui, sem luz pra guiar Ouvindo só, click, black, click, black, um click, black, click, black, click, black, um click, black, uma polícia aqui, mata mais que Dusty G Assassinos free, povo calmo como Kennedy Quieto tipo NG, bico treme-se, vem aqui Ainda somos public enemy, é um, dois pra explodir Pink door, remi, e bum, acabou Sem zoom de câmera ou da câmera, tô É o que chega pra nós, quebrada É bomba de efeito moral, de quem não tem moral pra falar nada Coturnos escuros, sóturnos futuros Conturmo nos muros, me infundo e juro Que vou comprar com juro, sou jogo duro Sem furo, puro, aburo, naturo Se curo, eu me curo contra os ideal obscuros do governo Cartel ou canto, meu papel é ensinar o povo a dizer Sem abrir pernas como quem dança, can, can A nós cabe, onde há inimigos do povo, viu, caçado Quem vão favelas, controlam a mídia e distorcem a informação Seu mandato tem dias contados, nossa luta não Vá dos infernos, brucei, passei, sem anjo pra cantar Quando o mar atravessei, segui, sem luz pra guiar Ouvindo com a click, 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 boom Legenda por Sônia Ruberti